Mais um caso de violência em uma escola pública aqui do Distrito Federal, dessa vez na cidade estrutural. A briga foi gravada por estudantes na porta de uma escola. Segundo a polícia militar, perdão, um dos policiais foi informado que havia pessoas com facas no local. Foi dada a ordem para que parassem essa briga. Sem sucesso, os policiais usaram spray de pimenta. Dois alunos foram levados à direção da escola e depois encaminhados à delegacia da criança e do adolescente. A briga violenta ali na escola, o pessoal todo saiu. Já tinha gente gravando com certeza, porque hoje o celular está na mão de todo mundo. E a Secretaria de Educação informou que a ação policial foi necessária e que a equipe gestora entrou em contato com os responsáveis pelos estudantes envolvidos na briga. Já o Ministério Público informou que vai cobrar informações sobre a conduta dos policiais militares envolvidos nessa situação, após algemarem um dos alunos já contido no chão. Isso vai dar investigação e claro que a gente vai atualizar a informação para você.